Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrício Azevedo para mais uma aula de Geotecnologias da Mineração. Em aulas anteriores eu abordei a questão do site da INM, que a gente fez os downloads lá dos arquivos. Depois na sequência também teve vídeos meus explicando como fazer download sem a necessidade de entrar no site da INM. Quem está entrando agora no canal, está chegando agora, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like. Também peço isso a todos que estão vendo agora, dê o like aí e compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Enfim, para os que estão chegando agora, peço que avalie os vídeos anteriores, compartilhe também e tal, e para poder já chegar aqui sabendo, porque a gente vai abordar algumas coisas dos vídeos anteriores que eu já fiz. Inclusive, nessa aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo a instalação do Google Earth, fazendo as configurações que eu julgo ser necessárias, geralmente as configurações que eu recomendo, e também já vamos ter a primeira interação dos arquivos da INM sendo abertos dentro do Google Earth. Perfeito? Mas, para isso, eu não vou entrar mais no site da INM, eu vou seguir a última dica que foi feita. Ou seja, eu vou abrir meu JDownloader e vou deixar ele aqui fazendo o download de backup, digamos assim, de todos os processos de todo o Brasil, de todo o território brasileiro. Perfeito? Então, já está aberto aqui, vai salvar dentro da pasta Downloads Atuais, como eu expliquei nas aulas. Eu vou deixar em descrição aí o link para essas aulas anteriores e vou dar o player e vou deixar ele aqui trabalhando. E agora, nós vamos diretamente no site do Google e vamos pesquisar por Google Earth. E vamos colocar download. Site do Google, download aqui, fazer download aqui. Se ele não iniciar, já iniciou aqui e vamos fazer a instalação. No meu caso aqui, ele está até um pouco demorado, porque ele está fazendo vários downloads ao mesmo tempo, né? Ele está fazendo lá do download, do JDownload, a lista de processos, né? Fazendo download dos processos e agora também está fazendo download do Google. O do Google, o do Google que já terminou. Vou mandar fazer a instalação. Sim. E a instalação do Google, ele não tem mistério, né? Ele vai fazer aqui download, vai carregar alguns arquivos na internet. Pode ser mais rápido em alguns computadores, mais lentos em outros. O meu aqui, com certeza, está um pouco mais lento, porque ele está fazendo download no JDownloader lá. E, né? Então, compromete um pouco. Bom, aqui já deu o download concluído, está fazendo a instalação e OK. Vou finalizar a página na internet. Fechar. Bom, pessoal, aqui, provavelmente o Google de vocês deve abrir um pouquinho diferente, porque o meu aqui já estava instalado. Mas não tem mistério, não. Algumas funcionalidades aqui vocês vão ter que desativar. Por exemplo, terreno aqui, eu recomendo que o computador de vocês fique desativado. Ative só em caso de necessidade, quando vocês quiserem ver o modelo de terreno e tudo mais. Mas, por enquanto, deixe ele desativado, porque isso favorece o desempenho do computador. Principalmente dos computadores que têm um pouco menos de memória. E não carece também de placa de vídeo, né? Então, construções 3D vocês podem desativar. A estrada vocês podem deixar. Lugares e limites, né? E marcadores também. Então, nós temos aqui, ó, vou posicionar na minha cidade natal, cachoeiro de Itapemirim. Tá vendo? A opção aqui, a gente está vendo que quando você clica com, geralmente com o botão do meio, né? Clica com a bolinha do mouse, né? Você está vendo que está tudo plano. Exatamente porque eu falei que é para poder deixar com o terreno desativado. Mas quando você desativa, vocês podem ver um pouco do relevo. Eu estou fazendo isso segurando a bolinha agora e rodando com o mouse. Enfim, qual as outras configurações que a gente precisa de fazer no Google? Vamos em ferramentas, opções. Aqui, geralmente, a gente vai estar sempre trabalhando ou com UTM, coordenadas UTM, que no caso é a Universal Transversa do Mercator. ou em coordenadas geográficas, que nós, as que mais conhecemos é graus decimais, graus minutos e segundos e graus minutos decimais. Esses praticamente são quatro padrões, né? Que a gente tem utilizado aí com mais frequência. Três tipos de coordenadas geográficas e uma que, no caso, é a UTM. A UTM e o sistema de referência cartográfico que o Google Earth utiliza é o WGS84. Então, aqui, nessa parte, tem algumas configurações que vocês podem fazer. Igual aqui, ó. Essa configuração aqui, ela diminui o exagero no caso do relevo. Você pode aumentar ou diminuir, deixar mais suave ou mais íngreme. Então, é isso aqui. Eu, geralmente, deixo em 1 mesmo, mas eu acho que, se me falha a memória, por default, ele vem, por padrão, né? Ele vem com 1,5. Mas eu deixo em 1 mesmo. Cache, normal. A outra funcionalidade seria em geral. A outra função que eu altero aqui seria essa opção aqui. Essa opção aqui, quando você instala pela primeira vez o Google, ela vem com essa opção desmarcada. Qual a diferença dessa opção? Essa opção é que, quando ela está desmarcada, todos os arquivos que você for fazer leitura aqui têm uma chamada para um site exterior, como, por exemplo, os processos minerários. Com essa opção aqui desmarcada, a página de internet, ela vai abrir aqui, diretamente dentro do Google Earth. Agora, quando você pega e deixa isso aqui ativado, ele puxa o navegador. Ou seja, o processo, ao invés dele abrir dentro do Google Earth, ele vai puxar para o navegador. O que eu acho que é bem melhor. A gente vai ver isso na prática. Então, eu vou dar OK aqui. Vamos abrir, no caso, o arquivo KML do estado do Espírito Santo. Afinal de contas, o meu JDownloader aqui já concluiu, já finalizou. Então, eu vou clicar em cima de qualquer arquivo, vou mandar abrir a pasta, porque é mais rápido. Vou aqui em cima do estado do Espírito Santo. Vou dar um clique duplo. E ele vai pedir pela primeira vez, né, qual o programa que vai abrir. Eu vou deixar ativado, que é o Google. E dou OK. Prontinho. Ele carregou aqui, né, o estado do Espírito Santo. Eu sinto, levemente, que o computador está um pouco lento, né, por conta do terreno estar ativo. Então, eu desmarco, porque ele fica mais suave. E o grande diferencial da janela, que eu falei, né, em ferramentas, opções, por padrão, ele vem com isso desmarcado. Então, vamos mostrar como que é o padrão dele. Cliquei em cima do processo. Estou vendo aqui o número do processo. E vou clicar em cima do processo. O que que vai acontecer? Vai abrir uma página de internet dentro do meu Google Earth. E ele vai tentar carregar a página da ANM, né, carrega a página da ANM. E aqui eu digito o processo, que eu estou querendo ver. E consulta o processo todo aqui dentro. Só que isso aqui acaba, né, fechando, deixando o Google, né, travado. Então, é... Se você quiser ver outras informações, você não pode, porque isso aqui está aberto. E se você quiser manter essa informação do processo que você está buscando aqui, você não consegue ver informações de outros processos. Então, eu prefiro vir em opções, deixar isso aqui marcado. Porque o que que acontece? Aqui eu sei que eu quero ver a consulta, consultar esse processo. Então, eu já copio até o processo aqui pra ser mais rápido. Clico. E ao invés dele abrir a página aqui, ele vai abrir a página externa. Vocês podem ver. Está abrindo a página externa. No navegador externo, na verdade. Eu copiei o processo, né. Então, eu vou digitar essa letra aqui, que tem que sempre se alterar. E vou mandar consultar o processo. Bom, aqui nós temos o processo. E o grande diferencial, por exemplo, é que eu estou aqui vendo o histórico do processo e estou com o meu Google Earth liberado pra eu ver outras informações. Coisa que não acontece se eu abrir aqui dentro do navegador, dentro do próprio Google, né. Eu não vou ter como ficar vendo outros processos. Tem que ficar saindo do processo. E isso não é funcional pra gente. Então, aqui eu posso dar um Alt Tab. Tecla de atalho, né. Alt Tabulação. Que você consegue, né, contornar, né, mudar de página rapidamente. Vou fechar isso aqui. E é isso, gente. Então, basicamente aqui é o Google Earth. Funcionando com todos os processos do estado do Espírito Santo. E o Google Earth, né, alguma das funcionalidades mais básicas dele. É ponto. A gente pode marcar um ponto. Colocar um nome nele. Nós podemos colocar uma descrição. Eu vou colocar um teste. Dar ok. Ou seja, quando eu clicar aqui em cima, ele vai mostrar o nome e vai mostrar a descrição. Teste. Ele tem a feição polígono. Né, que vai ser muito bem utilizada pra poder fazer requerimento, projeção de requerimento. É a mesma situação. Né, eu posso colocar teste aqui também. Aí se eu quiser fazer edição, né, porque aqui no caso eu finalizei sem fazer edição nenhuma. Eu clico com o direito, coloco propriedades, aí eu entro em modo de edição. E no modo polígono, eu tenho estilos. Aqui é sólido circunscrito. No caso, eu vou colocar o vermelho. Ele chapou, né, no caso o polígono. Eu quero colocar uma transparência no fundo. Posso colocar um 30. Então ele fica com o vermelho um pouco mais, mais claro, transparente. Aqui eu posso aumentar a espessura da linha. Posso colocar a cor também, vermelho, por exemplo. Posso colocar a opacidade na linha, mas raramente eu utilizo isso. Visualização. Altitude. Caso tenha altitude, né, seja um polígono com altitude. A gente também pode, de repente, estar utilizando de subir com o processo, alongar. Dar ok, por exemplo. Porque aí você vê, né, que é um monte que meio que em 3D, né, uma construção 3D. Dá pra você situar melhor onde que tá amarrado, né, o processo no chão. Vou voltar aqui e clicar com direito em propriedades. E aqui nós temos as medidas do polígono que eu realizei. Deixa eu voltar com a altitude dele aqui, presa no solo. Medidas. Nós temos aqui perímetro e milhas, mas você pode trocar para metros, que é o mais conveniente. E a área, geralmente a gente utiliza os hectares, mas temos também metros quadrados. Mas no caso de processos minerários, a gente usa, no caso, os hectares. E dou ok. E, por fim, nós temos a feição linha. Também, teste linha, colocar aqui teste linha. que praticamente tem todas as características dos outros, né, algumas coisas a menos. Como é uma linha, então ela tem, cada feição tem as suas limitações, né, suas feições. então, tem aqui a linha, ó, estou criando uma linha aqui, e no final das contas aqui, ele mostra a altitude também, a mesma coisa do polígono, e mostra a medida que, no caso, a única coisa que aparece seria o comprimento dela. A linha não tem área, então, é, isso é voltado para a linha. No caso, então, gente, o Google Earth, ele tem as mesmas características, se não, né, é, um pode se tratar como se fosse um software de SIG também. Né, eu, né, não que seja especificamente para isso, mas ele tem todas as características de um software de SIG. Ele tem, é, a capacidade de fazer, de criar pontos, polígonos, linhas, e ainda trabalhar com servidores. Tudo que um software de SIG, tem, então, é bem simplificado, então, ele ajuda bastante aí, né, na hora de, de fazer uma consulta, uma consulta rápida de processos, tendo a visibilidade do fundo, né, da, da foto aérea, e tudo mais. Beleza? Então, basicamente, é isso. Né, nós já temos agora o Google Earth, com os processos minerais, né, seguindo, né, a deixa aí, das aulas passadas, né, onde a gente aprendeu a fazer download de arquivos da ANM, justamente, para chegar a esse ponto já sabendo, perfeito? Então, pessoal, o que vocês acharam dessa aula? Né, peço que vocês deixem um likezinho aí para a gente, né, que, na verdade, é uma aula específica para mineração, deixa um like aí, se inscreva, ative o sininho, e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Coloque no Instagram, no WhatsApp, um monte de grupos, né, enfim, tudo que eu peço a vocês, é que faça essa, que dê essa força aí para a gente, tá certo? Obrigado aí, e até a próxima aula.